DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Diversificado, sou malandro e custo caro Tô sem tempo pra otário, então Chega devagar, várias coisas acontecendo Uns matando e outros morrendo E Deus sem pra nos guardar Nessa longa trajetória de vitórias e derrotas e guerras Que temos que travar Pra mostrar pra esses comédia que a nossa voz impera E o povo também tem seu lugar Não perca tempo em vão Atrás de emoção As coisas são como elas são Não perca tempo em vão Atrás de emoção As coisas são como elas são Mais o menor que se arriscou na vida E apesar de tudo Deu a volta por cima Ostentando a bandida Com uma na vida nova E os bicos se impressionam E o recalque chora É tão engraçado como a cruz Acontece, quem não é visto não é lembrado Quem não cresce não aparece E depois de tudo Ele me perguntou E aí Leonel Como é que tu estourou DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Diversificado Diversificado Sou malandro e custo caro Tô sem tempo pra otário Então chega devagar Várias coisas acontecendo Uns matando e outros morrendo E Deus sem pra nos guardar Nessa longa trajetória Nessa longa trajetória de vitórias E derrotas e guerras Que temos que travar Pra mostrar pra esses comédia Que a nossa voz impera E o pobre também tem seu lugar Não perca tempo em vão Atrás de emoção As coisas são como elas são Não perca tempo em vão Atrás de emoção As coisas são como elas são Mais um menor Que se arriscou na vida E apesar de tudo Deu a volta por cima Ostentando a bandida Com uma na vidas nova E os bicos se impressionam E o recalque chora É tão engraçado Como a coisa acontece Quem não é visto Não é lembrado Quem não peça Não aparece E depois de tudo Ele me perguntou E aí Leonelli Como é que tu estourou? É que eu sou diversificado Eu sou malandro e custo caro Tô sem tempo pra otário Então chega devagar